Vamos voltar a falar da sessão de ontem na Câmara Municipal, onde os vereadores aprovaram em plenário, na última sessão, a nova regulamentação da lei do Fundeb, que destina recursos à educação. A norma agora deve trazer uma maior valorização salarial aos profissionais do ensino básico. Confira na reportagem do Emerson William. Os vereadores aprovaram, durante sessão da Câmara Municipal, a lei que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ou Fundeb. O projeto tem como objetivo adequar o município à lei federal vigente desde o ano de 2020. Os municípios tinham até o ano de 2023 para regulamentar o rateio deste recurso. Uma das novidades é que esta nova norma estabelece que os profissionais da educação inicial, que incluem professores, coordenadores, apoio técnico e administrativo, podem receber até 70% anualmente deste valor no pagamento salarial. Profissionais da área de psicologia e assistência social, que também trabalham nas escolas, agora receberão 30% dos recursos distribuídos pelo fundo. O presidente da Comissão de Educação, vereador Marcos Bazé, esclarece que o modelo vai facilitar as agências reguladoras na fiscalização. Facilitando, assim, aos órgãos fiscalizadores, facilitando a utilização da verba, tendo até assento no que diz respeito a órgãos fiscalizadores. Então, são bastante modificações, tanto que ela está com oito laudas, né, no dia de hoje, vem em regime de urgência, lógico, e ela passou pela CCJ. Então, as questões legais, quem tinha que dar uma analisada foi a nossa CCJ, que é a nossa Comissão de Constituição e Justiça, e que deu favorável à tramitação. A Comissão de Educação acompanha porque sabe da importância que é a verba para o chão de sala de aula, para a manutenção de uma pasta dessa tão importante. O texto também impõe ao município que preste esclarecimento ao Tribunal de Contas, através de conselhos municipais, que vão acompanhar a aplicação do recurso, como explica o vereador. É como eu acabei de falar para você, como vai ter os conselhos e assentos fiscalizadores, já dentro desse compilado de lei, a transparência nasce aí. Quando você tem órgãos fiscalizadores atuando junto do Fundeb, é uma verba que vem para poder ser investida dentro da pasta da educação, unicamente dentro da pasta da educação. Então, isso aí, você sendo transparente, traz mais tranquilidade para os gestores, para o prefeito, o gestor da pasta e todos os órgãos que estão junto administrando, inclusive até os diretores de gestão de sala de aula, que também estão aí envolvidos numa verba tão importante. Para o ano de 2024, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Educação, vai receber um investimento de mais de R$ 2,3 milhões através do Fundeb. Desde 2020, o Fundo para Educação Inicial se tornou permanente e o governo federal deve repassar os recursos a cada ano. O Ministério da Educação é o responsável por avaliar a situação de cada município e se ele cumpre as metas definidas pela legislação antes de receber o montante. Em 2024, é obrigatório os repasses totais de 20% dos recursos federais ao programa, o que deve ir aumentando de forma gradual até 2026, chegando à casa dos 26%. O Ministério da Educação Inicial a 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 Edu O que é isso?